A Unidade de Tratamento de Insuficiência Cardíaca Avançada, também conhecida como TICA, já conta com mais de 20 anos de existência. Durante vários anos era o Hospital Universitário de Coimbra, que recebia doentes com insuficiência cardíaca terminal de todo o país. Já foram transplantados mais de 500 doentes, um número que motiva a unidade a fazer mais e melhor, numa parceria entre a cardiologia e a cirurgia cardíaca. A Unidade de Insuficiência Cardíaca Avançada do CHUC já tem uma longa história, com mais de 20 anos, mas foi criada em 2002. Na altura nós queríamos começar o programa de transplantação cardíaca e havia a necessidade de criar um programa estruturado dedicado só à insuficiência cardíaca. E porque esta unidade foi concedida para apoiar a transplantação cardíaca, desde logo o foco foi muito na insuficiência cardíaca avançada. Portanto, nos últimos 20 anos, o CHUC transplantaram mais de 500 doentes e praticamente todos os doentes, com exceção dos pediátricos, têm passado na UTICA, Unidade de Tratamento de Insuficiência Cardíaca Avançada. Portanto, a UTICA nasce em 2022, numa parceria entre a cardiologia e a cirurgia cardíaca, para criar uma base de apoio, um suporte ótimo, uma estrutura que viabilizasse e permitisse o sucesso do programa de transplantação cardíaca. Mais tarde, vamos evoluindo e vamos expandindo a outras áreas, mas o core, o início, foi de facto a insuficiência cardíaca avançada. A unidade tem, digamos, um braço ambulatório, tem um treinamento, tem um hospital de dia. Obviamente que, às vezes, as estruturas ou as condições logísticas não são exatamente o que nós... não são perfeitas, mas tentamos sempre dar resposta e criar a solução que é perfeita para o doente. Portanto, temos a consulta de insuficiência cardíaca avançada, que foi criada logo em... até em 2001. A consulta de pré-transplante cardíaco, que inicia-se em 2002. E depois, há um longo caminho até... até aos... quando começámos agora, o programa de assistência ventricular de longa duração. Portanto, a equipe para além de mim, que coordeno, está constituída pela doutora Susana Costa, doutora Carolina Lourenço e a doutora Cátia Ferreira. A doutora Susana e a doutora Carolina e a doutora Cátia são quem dão apoio direto à assistência ventricular de longa duração. As fortalezas da unidade de insuficiência cardíaca avançada são o internamento, em que temos uma unidade de intermédios e uma unidade de cuidados intensivos, e também depois temos a atividade em ambulatório, nomeadamente a consulta externa e o hospital de dia. Os principais desafios... É mesmo a carga assistencial do internamento. O nosso grande objetivo, e o futuro passará por isso, é evitar os internamentos e tentar tornar o máximo possível a nossa atividade em ambulatório. Naturalmente há uma porcentagem de doentes que necessitará de internamento, mas esse é o topo da pirâmide. O que é que distinguiu sempre esta unidade? O facto de se ter dedicado muito aos doentes muito graves, à insuficiência cardíaca avançada, à classificação intermax. Portanto, os doentes em finolinhos, refratários, durante, felizmente, os hospitais têm vindo a apostar cada vez mais na insuficiência cardíaca e a privilegiar a insuficiência cardíaca avançada, mas durante anos nós recebíamos do país todo ilhas, doentes com insuficiência cardíaca terminal, que precisavam de uma solução. Muitas vezes essa solução passava pela transplantação cardíaca. Agora, digamos que há uma grande evolução, uma grande mudança na prestação de cuidados de saúde. Portanto, temos a fazer a integração, a tentar fazer desde os cuidados primários até à consulta diferenciada de insuficiência cardíaca e para os doentes mais graves, os doentes que precisam de internamento, a unidade de insuficiência cardíaca. Este hospital é um hospital terciário, com múltiplas valências, portanto, temos uma articulação muito próxima com a eletrofisiologia, com a hemodinâmica, nomeadamente dentro da hemodinâmica, a intervenção estrutural dedicada à insuficiência cardíaca tem tido uma enorme evolução. Também temos a reabilitação cardíaca, que é uma excelente ajuda para os doentes com a insuficiência cardíaca e até para a insuficiência cardíaca avançada. Portanto, é muito interessante o feedback que nos dão. Estamos a tentar organizar ou arquitetar um programa de cuidados paliativos modernos, que descola um bocadinho do conceito dos cuidados paliativos enquanto fim de vida. Os cuidados paliativos são muito mais do que isso. Portanto, somos diretamente apoiados e muito bem apoiados pelo departamento de imagem. Portanto, é de facto, a insuficiência cardíaca no CHUC e na ULS Coimbra é um hub que, para além da parte clínica, do internamento, da unidade de insuficiência cardíaca, das consultas, do hospital de dia, congrega uma série de valências que interagem e todos os dias acabamos por trocar opiniões e discutir doentes, quer com os nossos colegas da hemodinâmica, da eletrofisiologia, das múltiplas valências com que interagimos. É importante destacar aqui o papel, embora este programa foi sempre muito focado, como disse na insuficiência cardíaca avançada, na insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida, é importante destacar o quão importante a medicina interna é. E a parceria que temos vindo a desenvolver e que contamos fortalecer neste programa de definir um percurso para o doente com a insuficiência cardíaca dentro da nossa ULS. Portanto, desde os cuidados primários às estruturas hospitalares diferenciadas e depois, num diálogo constante com os cuidados primários, o doente depois de estar devidamente medicado, com um plano de cuidados apropriado à sua condição personalizada, à sua condição clínica, então, de certa forma, devolvê-lo à base, aos cuidados primários e manter uma via verde. No fundo, o que estamos a tentar criar é uma via verde para a insuficiência cardíaca dentro da ULS, que permita retirar os doentes do serviço de urgência. Atualmente, a porta de entrada da maioria dos doentes com a insuficiência cardíaca ainda é o serviço de urgência. São referenciados à urgência por agudização de sintomas. Portanto, queremos acabar com isso. Continuamos, obviamente, a trabalhar na insuficiência cardíaca avançada. Felizmente, a evolução na terapêutica da insuficiência cardíaca foi, nas últimas décadas, absolutamente fantástica. E o que é que permite? Que os doentes cheguem cada vez mais tarde à transplantação cardíaca. Chegam com mais velhos, com mais comorbilidades. A assistência ventricular é já uma opção, quer como ponto para transplante cardíaco, quer como terapêutica de destino. Provavelmente, nos próximos anos, a biotecnologia vai resolver alguns problemas que ainda temos. A insuficiência cardíaca é, eu diria que é um exemplo da arte em medicina. Porque é extraordinariamente clínica. Um doente com insuficiência cardíaca, habitualmente, não tem. São muito raros os doentes que só têm insuficiência cardíaca. Eles têm, habitualmente, outros problemas médicos concomitantes. E os doentes das duas, uma é um doente com, ainda, na fase inicial da sua doença e que, estabelecendo, no caso de estarmos a falar de fração de injeção reduzida, estabelecemos a terapêutica otimizada com os quatro pilares. O doente é estabilizado e podemos referenciá-lo, digamos, ao médico que nos pede ajuda. E o doente, muitas vezes, está estável durante uma série de anos. Portanto, mas no doente, na fase mais avançada da sua doença, é incontornável a multidisciplinaridade. Porque precisamos de ir discutindo. A eletrofisiologia fez também um caminho notável, não só com a resincronização, com os cardiodesfibrilhadores, mas com a ablação, quer as técnicas de ablação, quer nas desritmias ventriculares, quer nas supraventriculares. Portanto, é, de facto, um trabalho de equipe e de uma grande equipe. Portanto, ninguém consegue trabalhar sozinho. Tenho que assumir que a pandemia Covid deixou algumas cicatrizes. Temos tentado resolver combater a desfuncionalidade que o SNS sofreu com a pandemia. Diremos que, podemos dizer que está parcialmente resolvida, mas ainda há cicatrizes que não foram absolutamente eliminadas. Mais uma vez, a Covid obrigou a que os hospitais se reorganizassem e o programa de insuficiência cardíaca sofreu particularmente com a pandemia Covid. Já estamos quase em modo pré-Covid e muito focados só na insuficiência cardíaca. Ainda não conseguimos que as nossas camas tivessem exclusivamente apenas dedicadas só à insuficiência cardíaca, como fração de gestão reduzida ou fração de gestão preservada, mais complexa que às vezes é de muito difícil gestão. Há doenças com insuficiência cardíaca e fração de gestão preservada de muito difícil gestão médica e que tem que passar para a nossa unidade e que somos nós a gerir. Na insuficiência cardíaca avançada, que de facto é, digamos que é o meu core business, muito, muito importante para otimizar a referenciação doentes com insuficiência cardíaca avançada, é criar os centros de referência para doentes com insuficiência cardíaca avançada nos principais centros hospitalares. Isto diz-se porquê? Porque os médicos que estão em hospitais mais periféricos têm que saber a quem é que vão referenciar os doentes. Para os doentes chegarem ao programa de transplante cardíaco e de assistência ventricular em tempo útil. O que é que nós percebemos? Que estão a chegar muito tardiamente. Muitas vezes não há interlocutor, não é fácil referenciar. Portanto, temos que criar a via verde para o doente com choque cardiogénico ou o código choque para que estes doentes, uma vez identificados, diagnosticados, rapidamente sejam transferidos para um centro terciário que o possa tratar e eventualmente colocar em assistência e o possa salvar, porque sem isso a maior parte deles morre. Isto é fundamental, estamos em 2024. Portanto, temos os dois extremos do espectro para fazer um enorme trabalho. Prevenção e na insuficiência cardíaca avançada. Eu diria que 20 anos, ou mais de 20 anos depois de termos começado, ainda está muita coisa por fazer. É importante que o SNS e a direção executiva do SNS tenha consciência que melhorar a transplantação cardíaca, melhorar, digamos que, a assistência aos doentes com insuficiência cardíaca avançada passa por a criação de centros de insuficiência cardíaca avançada e passa pela via verde para o choque cardiogénico. Perdemos muitos doentes que neste tempo, no século XXI, não podemos nem devemos perder. A unidade é muito clínica. É uma pergunta que eu gosto de fazer aos internos que vêm para cá. O que é que esperam do estágio? Dependendo também da duração desse estágio. E a nossa principal preocupação, até porque muitos deles vêm da medicina interna, é eles perceberem o que é que é o doente com insuficiência cardíaca. É uma doença crónica que temos armas terapêuticas para conseguir mantê-los estáveis na maior parte do seu percurso, as vezes têm agudizações. É preciso saber perceber, é preciso saber tratar. Portanto, o mais importante é ensiná-los a perceber o que é que é um doente com insuficiência cardíaca. Ensiná-los a perceber que têm que ensinar o doente a viver com uma doença crónica. O mais importante não é o internamento, não é o momento do internamento, é o doente sair com um plano de cuidados, com uma orientação. Vamos, o curto espaço de tempo que passam aqui não permite fazer, muitas vezes, tantos trabalhos ou publicar tantos artigos como nós gostaríamos. Alguns conseguem, outros não, mas a base clínica, eu penso que todos eles reconhecem que é forte, que é robusta. Eu encontro neste momento a fazer o estágio aqui na UTICA, na Unidade de Tratamento de Insuficiência Cardíaca Avançada. A experiência tem sido muito boa e acho que é muito importante para a nossa formação passar por esta unidade. Contactamos com doentes de insuficiência cardíaca que vão desde insuficiência cardíaca de novo, em que temos que fazer um estudo etiológico, até doentes com insuficiência cardíaca avançada. Temos aqui a oportunidade de contactar com doentes, com dispositivos de assistência ventricular, ou seja, doentes com, neste momento, a beneficiar de terapêuticas mais avançadas. A doutora Fátima tem sido incrível connosco, para além do conhecimento que ela nos transmite, é o facto de nos integrar aqui de uma forma, ou seja, efetivamente, sinto que somos uma equipa, isso é muito bom e acho que os doentes também veem isso e lá está, e proporciona-nos uma aprendizagem que eu acho que é ímpar em Portugal. Todos os dias temos um volume grande de doentes, temos doentes com as patologias mais variadas, sempre por situações complexas, que exigem, muitas vezes, discussão multidisciplinar, e eu acho que, no fundo, tem sido isso, ou seja, gerir as situações mais complexas. Hoje em dia, graças ao tratamento da insuficiência cardíaca, os doentes vivem cada vez mais, o prognóstico tem vindo a melhorar muito, o que significa que acabamos por ter doentes com, neste momento, com várias comorabilidades e doentes, no fundo, cada vez mais complexos e, portanto, acho que esse é o principal desafio. Nós temos agora um bom exemplo que tem que nos fazer refletir, a publicação dos dados Portos. Como sabe, o Portos apresenta uma prevalência de insuficiência cardíaca a nível nacional de 16,5%, sendo que a maioria, 93%, são doentes com fração de injeção preservada e 90% dos doentes não sabiam, têm sintomas, mas nem eles, nem o médico, sabiam que tinha insuficiência cardíaca, o médico existente. Portanto, isto tem que nos fazer pensar. Já o facto, nós tínhamos a percepção de que a prevalência de insuficiência cardíaca estava a aumentar, muito provavelmente à custa da preservada, mas não tínhamos assim dados tão esmagadores como o Portos nos mostrou e o que o Portos mostra é uma falência absoluta da prevenção cardiovascular, não é? Isto porquê? Porque a insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada está muito em relação com a obesidade, com a hipertensão não controlada, com diabetes, com fatores de risco cardiovasculares. Portanto, a literacia em saúde é essencial. Nós fazemos muito e temos o cuidado de ter os... Ainda temos os folhetos para os doentes com insuficiência cardíaca. Estamos a tentar desenvolver uma app, já estamos na era digital, tem alguma literacia sobre insuficiência cardíaca, sobre o que são comportamentos saudáveis. Quer, em termos de perceber que não pode, que tem que combater o sedentarismo, é o fato de dizer aos meus doentes que o melhor medicamento para o envelhecimento é o exercício. Outro medicamento essencial é a restrição calórica, é não ter que casa mais. Portanto, isto são regras básicas, não é? Para promover a saúde. A outra parte da literacia em saúde é perceber, saber aquilo que é básico, holístico em saúde, que é perceber, ouvir o corpo, perceber o que são sintomas, perceber o que é dispeneia, perceber o que é que são os edemas, como é que se deve lidar, quando é que se deve contactar o médico. E isto previne muitos entrenamentos e muitas idas à urgência. É sempre crescer. A perspectiva, o que eu gostava, e tenho que mencionar a minha colega Patrícia Dias, da Medicina Interna, que conjuntamente connosco também trabalha a área da insuficiência cardíaca, portanto, que conseguíssemos de facto criar, dentro da nossa ULS, a via verde para a insuficiência cardíaca. Ou seja, os nossos colegas dos cuidados primários de saúde não precisarem de mandar o doente à urgência, nem terem exatamente no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, na ULS Coimbra, uma estrutura que lhes dá resposta a curto prazo, que desenvolve para aquele doente um plano de cuidados e o devolve rapidamente, orientado, estabilizado e o tira do serviço de urgência e diminui drasticamente os entrenamentos por insuficiência cardíaca agudizada. Esta é a ambição. Para além de... A criação do Centro de Referência para a Insuficiência Cardíaca Avançada Depende dos decisores políticos e a via verde para o choque cardiogénico também, eu acho que é crítico, mas não depende de nós. Da nossa ULS. O sonho, o futuro, será que todos têm cá um lugar. Uns na base, porque felizmente a sua solução está controlada, outros no topo da pirâmide. Todos têm o básico, alguns vão ter técnicas muito diferenciadas. E trabalhar cada vez mais em equipe, quer com a nefrologia, quer com a medicina interna, muitas vezes a pneumologia, com os colegas que pontualmente nós necessitamos. Mas trabalhamos, como disse, muito com a nefrologia. Eu espero que ainda este ano nós consigamos organizar uma reunião em cardio-renal que reflita um bocadinho as necessidades e as expectativas que nós temos para o futuro. Portanto, projetos muitos.